Olha aí a galera tapioca que não anda de moto, deixa em casa, paga IPVA que nem um beça e nem roda. Olha aqui a prova galera, viemos debaixo de chuva. Esse aqui é o rei da tapioca, mas tá aqui, não sei que milagre é esse. Esse aqui é guerreiro, vem de Vila dos Cabanos. O Roberto é que vem mais longe, ele mora aqui. Boa tarde galera, temos aqui visitar o presidente aqui ó. E aí presidente, elando você pediu um vale pra ele aí, mas tá difícil né, tá difícil pegar o vale com o presidente aqui viu. Presidente me dá um vale aí presidente. Rapaz, o homem é importante mesmo viu. Aqui é mesmo. O que você quer dinheiro, pode cair fora, vamos trabalhar. Não quero do outro dinheiro pra jogar por mim não, pode trabalhar. Tá bom ó chefe. Um churral desse aqui, pode sumir, vamos trabalhar. Obrigado. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma